Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar para vocês os separados para esta semana que se inicia, agora neste fim de semana. Bom, então vamos lá, os que eu vou usar, vou usar aqui no Rio de Janeiro já está fresquinho, está chovendo, ontem choveu, hoje choveu, já está mais friozinho, mais fresquinho, já está dando para usar esses aqui, esses que eu separei para usar. Então, vou usar esse daqui Faroei, o clássico, o Infinity eu usei, eu gostei de usar, ele é muito cheiroso, bem cheiroso esse perfume, tá? Vou usar e agora vou usar essa semana, vou usar o tradicional. Vou usar, gente, esse aqui só dá para usar em tempo fresco, é o musky, esse daqui é o Narciso Rodrigues Forrer, ele é um musky, é DP intenso, então ele é canforado e ele é muito intenso, então só noites frias, tá bom? Por isso que eu estava reservando para poder experimentar agora, realmente ver como é que ele funciona, tá bom? Então, Narciso Rodrigues Forrer, musky collection, musky, tá? É DP. O Ama, de Hoffelow, vou usar, uma delícia de perfume. Ah, e o querido Una Artisan, que ele tem que ser usado nessa época, fresquinho, né? E eu acho, na minha humilde opinião, eu achei ele bem noturno, não achei ele dia a dia casual, não, não achei não, tá? Então, eu vou usar também, tá? Eu vou usar esse Do It, Eve Do It, vou usar, já usei e eu gostei e eu vou depois falar sobre ele, tá? Elixir, né? O Essencial Elixir, vou usar essa semana, eu vou usar esse restinho aqui de Floresta Negra, que já, Floresta, Magia da Floresta, que ele já tá já bem no finalzinho, vou usar ele, o Criscadrama, acabou ontem, ontem eu dei as últimas borrifadas e acabou meu Criscadrama, né? Mas também tem outras coisas chegando, perfume é assim, gente, sai um, acaba um, são tantos perfumes deliciosos que você quer comprar e usar e experimentar, que sinceramente eu gostei desse, mas eu não tô assim triste por ter acabado, não, tem tantos outros que eu quero experimentar e ainda não tem, né? Não é mesmo? Então, é isso aí, acabou, vida que segue e vamos experimentar novos e novos e maravilhosos perfumes. Linda do Boticário, vou usar essa semana, se Deus quiser, o querido, rosa da macena, com creme também da Davene e o rosa da macena da Granado, o creme de penteal, vou usar o vinagre de maçã, ativador de cachos, ele é ótimo, o cabelo fica leve e muito cacheado e vou usar o desodorante Rexona Clinical Extra Dry, tá? Vou usar esse. Então, são esses os que eu vou usar nesta semana que se inicia. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!